Macios e inocentes, mas com um lado letal. Em novembro, uma menina quase foi estrangulada pela rédea solta de um modelo similar desses cavalos de balanço. A criançada adora ficar atrás do volante, mas para motoristas sem treinamento, carros motorizados podem ser muito perigosos. No ano passado, duas crianças morreram ao jogarem o veículo em piscinas. A cada dois minutos, uma criança é ferida nos Estados Unidos por um brinquedo. O jeito é manter os olhos neles enquanto estão brincando. São brinquedos, mas nunca se sabe. Engolir objetos é a grande preocupação dos pais. Temos uma regra de que nada pode ir à boca. Rolo de papel higiênico ao alcance deles é um perigo. Todos os anos, a comissão de guarda dos produtos ao consumidor retira milhões de brinquedos do mercado, como esse aparente inofensivo aspargo. O tecido pode afrouxar e metais internos podem ficar aparentes e machucar as crianças. Um tambor pode ser uma arma. O prendedor pode se partir e virar um objeto de fácil ingestão. Tanto faz se feito na China ou artesanalmente em casa. Os produtores têm de respeitar as regras para se vender brinquedos nos Estados Unidos. Mesmo assim, nem todos os perigos são descobertos. Ao sentar e levantar desse triciclo, uma criança pode se machucar na chave de ignição. Alguns brinquedos que simulam joias podem conter cádmio, um metal que ao ser ingerido se aloja nos rins ou fígado por anos. Não recomendamos bijuterias com metal barato para as crianças. Não dá para olhar um produto e dizer se o metal é perigoso ou não sem um estudo. Mas os cuidados com a segurança não podem tirar a alegria do Natal. Somente uma fração dos 3 bilhões de brinquedos vendidos nos Estados Unidos é retirada de mercado. Por isso, os presentes de Papai Noel são mais do que bem-vindos.